Ela linda, seminua uma banheira com espuma Nós discute na pernoite com licor de chocolate Milhosa como a lua, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sempre irritado Eu vou te deixar vermelha, censura da parte Te mostro a brincadeira, aquecendo áudio Com sabor se ajoelha, ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sempre irritado Eu vou te deixar vermelha, censura da parte Te mostro a brincadeira, aquecendo áudio Com sabor se ajoelha Ei mulher, dentro do áudio Rebaixado, você vai no chão Hoje a noite é uma criança Ela linda, seminua uma banheira com espuma Nós discute na pernoite com licor de chocolate Milhosa como a lua, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sempre irritado Eu vou te deixar vermelha, censura da parte Te mostro a brincadeira, aquecendo áudio Com sabor se ajoelha, ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sempre irritado Eu vou te deixar vermelha, censura da parte Te mostro a brincadeira, aquecendo áudio Com sabor se ajoelha Nebo já Dentro do áudio Rebaixado, você vai no chão Hoje a noite é uma criança Ha, 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 ha Legenda por Sônia Ruberti